Jurassic Park? Parque dos dinossauros? Jurassic Park? Parque dos dinossauros? Jurassic Park? Conhece? Quando não é pra conhecer eles conhecem. Eles conhecem uma falcatrua. Jurassic Park, o parque dos dinossauros, é uma cópia, é um escândalo, é roubado, ainda por cima roubado do Brasil. E ainda errou o período geológico, porque o período correto é Triassic, o parque triássico, e é tudo ainda chupado do Brasil. Cê sabe, né, é um livro do Michael Critchin, né, que virou um filme de sucesso do tal Steven Spielberg. E de onde é que veio essa história? Veio toda do Brasil. Veio toda do Brasil, porque foi tirada do livro Lost World. O Mundo Perdido? O Mundo Perdido? O Mundo Perdido? Não, você não conhece. O Mundo Perdido, Lost World, que foi escrito pelo Sir Arthur Conan Doyle. Claro, que tu conhece como o criador do Sherlock Holmes. Só que o Conan Doyle, além de criar o Sherlock Holmes, escreveu também as aventuras do professor Challenger. É, e o professor Challenger veio pra onde? Veio pro Brasil. E fez o quê? Escalou o Monte Roraima! Escalou o Monte Roraima! E tudo baseado numa história real. Falando sério, em 1884, um grande explorador britânico, daqueles exploradores britânicos como não se faz mais, ainda bem, né, porque eles exploraram bastante já, né, mas sabe aquele explorador britânico assim, tipo o Indiana Jones, que esse é americano até, né, Everald Imturm, Londrina, inglês, e um grande botânico que em 1884 escalou o Monte Roraima, que era considerado inescalável, era impossível escalar o Monte Roraima, ele escalou. Chegou lá em cima, cara, encontrou um mundo inacreditável, vamos botar aqui umas imagens aqui, ó, do topo do Monte Roraima, que é alucinante, né, aquelas formações incríveis, rochosas, né, e várias animais e plantas endêmicas que só existiam ali. E daí desceu, né, voltou pra Londres e deu uma palestra na Royal Geography Society. E quem estava presente nessa palestra? Sim, ele, o Conum Doyle. E aí ouviu aquela palestra, ficou encantado com a palestra e escreveu o livro Lost World, O Mundo Perdido, que se passa no topo do Monte Roraima, só que na história do Conan Doyle o professor Challenger sobe lá em cima e encontra o quê? Dinossauros, dinossauros, dinossauros! E virou um filme, um dos primeiros filmes a ter computação gráfica, mesmo antes do próprio computador. O filme de 1925, um mundo perdido. É, cheio de dinossauros. E isso foi uma profecia. Sabe por quê? Porque o verdadeiro mundo perdido, o verdadeiro mundo dos dinossauros, o local onde tem mais dinossauros no planeta Terra é no Brasil. E é essa história que tu vai conhecer agora, de um jeito como nunca te contaram. Fuleiro, fuleiro, o mundo perdido é brasileiro. Tá, mas daí tu vai dizer, o mundo perdido é brasileiro e por que que é fuleiro? Eu vou te contar por que que é fuleiro, cara. Porque há anos, há anos, os fósseis brasileiros vêm sendo roubados no Brasil. Não só fósseis de dinossauros, mas especialmente fósseis de dinossauros. E por quê? Porque esse é um país que não preserva o seu patrimônio cultural, o seu patrimônio histórico e o seu patrimônio pré-histórico. Só que agora tem uma polêmica fantástica que vai ser o tema desse episódio. Aliás, esse episódio é múltiplo. Esse episódio é múltiplo. Primeiro que eu quero te dizer é o seguinte, qual é o dinossauro mais antigo do mundo? Qual é o dinossauro mais antigo do mundo? É um dinossauro gaúcho! Ha! Só podia ser gaúcho! Só podia ser gaúcho! Porque esse é um episódio com três vertentes, eu não sei nem por qual começar. Não, mas eu vou começar pelo que mais interessa. Qual é o dinossauro mais antigo do mundo? Qual é o dinossauro mais antigo do mundo e onde ele foi encontrado? Só podia ser no Rio Grande do Sul. É o Tchê Donossauro Rex. Não, não, não. O Tchê Donossauro Rex não existe. Mas é o Saturnália Tupiniquim, encontrado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que agora, em agosto de 2021, o Guinness, o Guinness, o Guinness reconheceu como o mais antigo dinossauro do mundo. 228 milhões de anos. Só podia ser no Rio Grande do Sul. E você sabe onde é que foi encontrado o maior dinossauro do mundo? Aonde é que foi encontrado o maior dinossauro do mundo? Claro! Só podia ser na Argentina. E se chama Cheiranossauros... Não, não, não. Não chama Cheiranossauros. Não tem nome ainda, porque ele foi encontrado recentemente. Mas ele é maior do que o maior dinossauro do mundo que tinha sido encontrado antes. É o Patagotitan maiorum, de 40 metros de comprimento. E sabe por que tudo isso? E agora falando sério. Não que tudo isso não fosse, né? Que é muito sério. A maior província de dinossauros do mundo se localiza entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Esses dinossauros viveram ali na Era Mesozoica, né? O grande período dos dinossauros é mesmo o período Jurássico. E foram extintos por um asteroide. Pum, pá! Caiu e exterminou. E aí a maior parte do período que eles viveram na Terra é de fato o período Jurássico. Mas alguns viveram anteriormente, no período Triássico. E nesse período Triássico da Era Mesozoica, eles ocuparam grandes porções que vão de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Patagônia, na Argentina. Mas isso não significa dizer que tenha sido o único local do Brasil e do mundo onde existiram dinossauros em profusão. Porque na Chapada do Araripe, na Chapada do Araripe, no Ceará, perto do Crato, é um local também cheio, repleto de dinossauros. E dos dinossauros mais incríveis no Ceará, porque lá viveram os pteurosauros. Os pteurosauros, meu, meu dinossauro favorito, porque é um dinossauro alado. É, inclusive tem gente que diz que os fósseis de dinossauros encontrados desde há muito tempo pelos humanos deram origem ao mito dos telecomões. Porque não foram só os paleontólogos, não foram só os arqueólogos, não foram só os homens modernos que encontraram fósseis de dinossauros, né? Homens antigos, da antiguidade, encontraram fósseis de dinossauros. Olharam para aqueles ossos fossilizados e disseram, dragões, dragões. E alguns podem achar que os dragões alados fossem os pterossauros. E o lugar do mundo onde mais tinha pterossauro voando nos céus era o Brasil. Era o nordeste do Brasil. E alguns deles cruzavam extensões oceânicas, embora a maior parte desses dinossauros tenha vivido quando os continentes ainda estavam juntos. Portanto, deveria ter começado esse episódio no tempo que os continentes estavam juntos. Porque quando tinha a Pangeia, depois Pangeia se partiu em dois, Gondwana e Laurácia, estava cheio de dinossauro. Inclusive, os cientistas chegaram à conclusão que os dinossauros que ocuparam a Europa vieram do Brasil! Vieram do Brasil! Exatamente. E migraram para a Europa. E continuam migrando para a Europa. Sabe por quê? Porque muitos fósseis brasileiros foram levados para a Europa. O primeiro cara a descobrir fósseis de animais pré-históricos no Brasil, você já viu aqui no maravilhoso canal Buenas Ideias, no episódio O Homem das Cavearnas, Peter Lund. O Peter Lund, o sábio dinamarquês, primo do Soren Kierkegaard, o grande filósofo dinamarquês, descobriu um monte de animais pré-históricos nas reentrâncias calcárias das grutas de Minas Gerais. E é incrível que quando ele descobriu isso, o grande Georges Courvier, que é um dos pais da biologia moderna, dizia que o Novo Mundo era tão novo e tão chinelão que nem teria animais pré-históricos aqui, e muito menos homens pré-históricos. Que o Lund descobriu não apenas animais pré-históricos, como homens, como seres humanos pré-históricos, né? Então há muito tempo que os fósseis são descobertos no Brasil, e há muito tempo que são levados para a Europa. Só que agora que chegou a hora da gente realmente chegar no CERN, no conteúdo fundamental desse episódio, porque nós vamos falar de um dinossauro muito especial, o Organizações Tabajara Jubatos. Não, 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 não é Organizações Tabajara Jubatos, é o Birajara Jubatos, também conhecido popularmente como Bira. É o Bira. O Birajara Jubatos é um fóssil de dinossauro importantíssimo, que foi descoberto no Crato, que foi descoberto na Chapada do Araripe em 1995 e levado para o Museu de Kassel, na Alemanha. E ele foi levado para lá em tese, com permissão, porque uma guia assinada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral permitiu a exportação desse fóssil. Só que os membros da Sociedade Brasileira de Paleontologia dizem que essa guia foi falsificada. Foi tipo assim, assinada pelo Ricardo Salles, assim, sabe? É o roubo legalizado pelo próprio governo, né? E que o funcionário que o assinou era um funcionário conhecido por assinar, inclusive liberar a exportação de esmeraldas. Era um funcionário falcatrua, era um funcionário venal. E em 1975 esse fóssil chegou em Kassel, na Alemanha, e agora os paleontólogos brasileiros querem a volta desse fóssil. E os pesquisadores de Kassel se recusam a devolvê-lo. Então foi criado na internet uma hashtag, uma campanha, volta Bira, volta o Birajara, o Birajara é brasileiro. Mas o Birajara já se naturalizou, alemão, se chama Hans Jubatos agora, e não quer voltar. Sabe por que que ele não quer voltar? Porque ele disse, vão me queimar no Museu Nacional, vão pôr fogo em mim. No Brasil eles botam fogo em museu, o museu incendeia, então por favor me garante uma cidadania alemã. E o Birajara tá lá, feliz da vida, não quer voltar. Então o canal Buenas Ideias, sempre democrático, tá estabelecendo agora, nesse momento, uma votação. Claro que os membros do canal Buenas Ideias têm preferência pra votar. Você acha que o fóssil do Birajara Jubatos deve voltar pro Brasil? Ou você acha que o fóssil do Birajara Jubatos deve permanecer feliz na Alemanha? Vamos votar aqui, por favor, volta ou não volta? Não volta. Volta ou não volta? Alemanha! Alemanha. Volta ou não volta? Alemanha ganhou a Alemanha 7 a 1! Deu 7 a 1 pra Alemanha aqui, porque teve um trouxa que votou. Então o Birajara fica lá, porque ainda tem o Bagualsauro, o Bagualsauro, sabia que tem o Bagualsauro? Tem. Tem também o Pampa Dromaeus, tem o Pampa Dromaeus, e tem, e tem o Amazonsauros Maranhenses. É, o Amazonsauros Maranhenses, já tem um episódio sobre ele aqui, é o José Sarney. Não, não, é um outro que tem 10 metros de comprimento, que não chega aos pés do Xeirandossauro, aliás, do dinossauro argentino que tem 40 metros. Então, cara, falando sério, no Novo Mundo há um abismo entre história e pré-história. Elas não são só separadas por um prefixo e por um ínfim, é um abismo de desconhecimento. E muito desse desconhecimento se dá porque o Brasil não preserva o seu patrimônio histórico e pré-histórico, e quando preserva, ele pega fogo, ele incendeia. Então, vamos fazer a campanha, o Birajara fica na Alemanha! É isso aí. Falou, e tchau, vou voar como se eu fosse um pterossauro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.